A milagrosa de Cacupé, assim é conhecida a santa, que é a padroeira do Paraguai. A virgem de Cacupé foi esculpida por um índio guarani fugitivo. Vendo-se encurralado pelos índios que os perseguiam e que iriam matá-lo, ele esconde atrás de uma grande árvore e promete que se fosse salvo, faria daquele tronco que o protegia uma imagem de Nossa Senhora. Milagrosamente, depois de seus inimigos passarem por ele sem o ver, o índio esculpiu duas imagens da santa, uma grande que destinou à igreja da aldeia e outra menor, que fez para sua devoção particular. Ana Ribas fez um documentário sobre a história da virgem, com a ajuda do Alisson, que foi o cinegrafista e também fez toda a parte de fotografia do vídeo. Destacou uma festa que os FIES fazem todos os anos nos dias 7 e 8 de dezembro em Guaíra, fronteira com o município de Salto de Oguairá, no Paraguai, que se chama a Festa de Nossa Senhora de Cacupé, sendo que no dia 8 é comemorado o Dia da Virgem de Cacupé. O festejo que teve seu início no Paraguai migrou para o Brasil na década de 40 e acontece em devoção e agradecimento ao milagre recebido. Eu estou aqui na capela da Virgem de Cacupé e eu vou conversar um pouco com a Ana Ribas, que é diretora do documentário que está sendo feito, e com o Alisson, que está cuidando da parte de fotografia, que é diretor de fotografia também deste documentário. Ana Ribas, fala um pouquinho para a gente sobre a história dessa santa. Bom, a Virgem de Cacupé é a padroeira do Paraguai, mas, na verdade, o que motivou a gente a fazer esse material foi a questão do sincretismo religioso desta festa paraguaia, que acontece aqui em Guaíra já há quase 70 anos, pelo trabalho da dona Lucila. Então, passar 70 anos realizando uma festa, onde é servido o almoço para várias pessoas, uma festa que é toda altruísta mesmo, é uma festa feita para servir as pessoas em agradecimento ao milagre, é muito tempo, então é uma história bonita para ser contada. E, quando a gente tomou conhecimento dessa história, a gente sentiu a importância que ela tinha e começamos os trabalhos. E agora a gente está finalizando o material, que logo vai estar sendo enviado também para participar do concurso Carra de Curtas, que é da TV América Latina. Tá certo. E, Alisson, fala um pouquinho para a gente qual a importância da TV estar tão envolvida com essas ações, tipo documentários? Bom, primeiro a nossa TV, a TV UP, ela é um canal educativo, então ela dá mais esse enfoco para as coisas educativas, e aí a Ana me procurou para a gente fazer este documentário. E é muito interessante, porque com o passar do tempo, a festa foi em outubro, em dezembro do ano passado, e nós, desde quando terminamos de fazer das primeiras gravações, até hoje, nós estamos trabalhando neste foco para que esse documentário seja nível nacional e também passar para o pessoal da população de Morão para conhecer um pouquinho dessa história, dessa cultura aqui da cidade de Guaíra. Então, estão todos convidados para estarem aqui em Guaíra dia 7 e 8 de dezembro, para conhecer um pouco mais sobre a Virgem de Cacupê. Vale a pena vocês estarem vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho